Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita Azinhau, zona de alimentação de grãos. O Grão é uma grande ave, do tamanho de uma secunha branca. Caracteriza-se pela plumagem cinzenta e um enorme tufo de penas sobre a cauda. Em voo destaca-se o enorme pescoço, que é montido e esticado. Aproveita para visitar a aldeia do Azinhau. Aproveita para visitar a aldeia do Azinhau. E aí